Oi gente, tudo bem? Hoje eu tenho um convidado especial no nosso vídeo, que é o Cristiano, meu esposo. E eu convidei ele para ele falar, segundo a visão de um homem, o que realmente é importante na vida de uma mulher, para que ela seja um referencial na sua casa, na sua família. Eu sempre tenho falado aqui assuntos que são rápidos, mas são relevantes. Uma frase que vai fazer sentido para a sua vida, ou que vai fazer você refletir. Eu tenho recebido muitas respostas em relação a isso, e por isso que eu chamei o Cris hoje para falar aqui com a gente. Pode falar, meu nome. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei a que hora que você vai ver esse vídeo. Esse tema é muito interessante, eu sempre falava com a Renata, principalmente na questão de retiro, alguma coisa, reunião de mulheres. levar um homem para falar e vice-versa, na verdade. Mas eu não quero me ater muito a essa questão de, ah, faça isso, pinte o cabelo, use a roupa X, Y, Z, porque acho que isso que ela já tem feito no canal, conserta aí, parcimônia, vamos dizer assim. Mas eu quero me ater numa coisa, o que está acontecendo conosco? Muitas pessoas estão, muitas mulheres no caso, elas estão afundadas numa frustração muito grande. E de onde é que vem essa frustração? Ela quer ser uma coisa que ela viu outra ser. Então ela não se atém, não tem cuidado em perceber quem é. E a partir dessa revelação de quem ela é, conseguir fazer algo relevante na sua vida e através da sua vida. Então o que acontece? Ela fica, tem uma palavra muito usada agora, modelando. Ela fica vendo outras mulheres, vendo outras situações. Então ela abandona quem é para ser outra pessoa. Então aqui já vai virar um buraco terrível, né? Que é o riúdo da carência, né? A carência vai fazer você se comparar sempre. E a mulher que sempre se compara é infeliz sempre, não tem jeito nunca. Porque ainda que você consiga chegar naquela dona lá da esquina, bonitona, cheia de dinheiro, ou com carro top, ou com a maquiagem melhor que a sua, não sei. Sempre vai ter uma outra mais bonita, e outra mais bonita, e outra mais bonita. Então você vai viver essa luta eterna, vamos dizer assim, em busca do nada. Porque você se abandonou. Então você, resumindo, contentamento. Contentamento. O contentamento, ele é o que nós conhecemos como a felicidade. Ah, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E aí ele aponta a felicidade, a pessoa aponta, a mulher aponta a felicidade dela para um ponto longe, né? Tipo assim, a minha felicidade está lá naquele lugar, lá você é onde. Quando eu chegar lá, eu serei feliz. Então esse é um dos grandes enganos que leva muita gente à tristeza. E sim, descobrir quem é, né? A pessoa maravilhosa que já é, e todas as coisas que já tem. E trabalhar a partir disso aí. O Provérbios 31 fala isso aí, de ponta a ponta. É uma das coisas mais importantes que a mulher deve ler. Provérbios 31, que lá não fala da mulher que fica lavando roupa, que fica, sabe, esse arquétipo, né? Essa ideia de mulher, né? De igreja que muitas pessoas têm, que é uma cozinheira, uma passadeira, alguma coisa assim. Então você pode passar a sua roupa, você pode ser uma dona de casa perfeita. E pode ser uma profissional. Uma profissional, uma empresária, que é o que está escrito lá. Uma mulher fantástica e tremenda, né? Porque a mulher, quando ela está em Deus, ela é exatamente aquilo que o homem também é em Deus, entendeu? Então, porque Deus criou macho e fêmea no princípio e chamou os dois de homem. A mulher não era inferior e até hoje também não é. Então, essa é uma coisa principal. Mas o que muitas pessoas têm ido até lá no Provérbios 30, se não me engano é 31, e fala que a beleza e a formosura são vans, né? Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Então, se você quiser ser realmente, né, uma mulher admirada, e por que ser admirada, né? Por que ser admirada? Para ser exemplo para os outros. A única razão de alguém ser admirado é poder conduzir outras pessoas ao mesmo lugar onde ele chegou. Outra coisa também muito importante, né, que é o grande pensamento da mulher, de ser linda, maravilhosa, não sei o que, externamente. Não querendo ser nenhum tipo de hipócrita aqui, claro que todo homem quer a sua mulher muito bonita, lógico, exteriormente. Ah, não, eu quero... Isso é mentira. Mas o Provérbio também diz assim, né, que como joia de ouro em focinha de porco, assim é toda mulher formosa que não tem descrição. Eu penso, né, você está falando com pessoas que têm Deus na vida. Então, para o homem de Deus, a beleza da mulher, ela vem do exterior, do interior para o exterior. Então, acredito eu, como diz a palavra de Deus, que o rosto, né, fica formoso, né, quando o coração está alegre, né, o coração alegre formoseia o rosto. Então, são coisas interiores que passam para o exterior. Porque senão acontece uma outra coisa que muitos aí já sabem, né, você pode estar vivendo com uma mulher linda, maravilhosa, modelo dos universos, só que é um verdadeiro inferno, né, porque, como já também dizia o provérbio, é melhor morar num canto de águas furtadas do que numa casa com uma mulher rixosa. Então, veja que existe uma combinação perfeita de coisas. A transformação do interior vai transformar o exterior na verdadeira beleza, que não é uma beleza prostituída, não é uma beleza para os outros, não é mostrar a sua formosura para os outros. A formosura e a beleza, elas se devem à sua casa, né, mas, e não às pessoas da rua. Também já foi provado que muitas mulheres se arrumam, na verdade, para outras mulheres. Isso aí é um senso de inferioridade muito grande, e não para o seu marido, vamos dizer assim. Então, juntando todas essas coisas, partindo daquilo que é interior, você realmente vai ser uma mulher bela, eficiente, eficaz, produtiva e inspiradora. E não um pavão andando pela rua, né, que assim, só atrai o olhar dos carniceiros mesmo. E eu creio que com um tipo de pessoa assim, você não deve querer nada, e não é aconselhado que tenha. Eu agradeço aí a participação aqui no programa, no canal. Gente, então é isso, só resumindo o que ele disse, contentamento. Uma mulher que sabe quem ela é, e se contenta, né, não estou falando de você, se você está passando uma vida difícil, de escassez, não estou falando disso, mas... Contentamento não é acomodação. Não é acomodação, você tem que sair à luta, correr atrás, sempre melhorar. Mas uma pessoa que tenha contentamento com a vida que ela tem, com a família que ela tem, sempre buscando o melhor, mas sem passar por cima de ninguém, né, meu bem? Always. Sem passar por cima de ninguém, e sempre procurando agradar as pessoas que estão perto de você. Porque, afinal de contas, um dia você escolheu estar com elas. Então, você tem que agradar essas pessoas, amar a Deus, amar a si e ao próximo como a ti mesmo. Tá bom? É isso? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.